E aí Clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Momodora Revere Under the Moonlight Metroidvania, sensacional aí, foi presenteado por um dos nossos inscritos, o The Fox, muito obrigado The Fox mais uma vez Hoje a gente vai continuar o nosso, a nossa brincadeira, último episódio a gente parou aqui nesta área Que é um jardim, e aí eu esqueço todos os comandos novamente, beleza Bom, a gente vai ter que subir até lá em cima, ou a gente tem que ir aqui bem no meio, vocês estão vendo, bem no meio Então a gente tem que ir lá, quando a gente chegar lá a gente volta aí, quando a gente parou, né Muito bem, voltamos todo o caminho, é, agora vamos pra cima Vamos pra cima Tem esta cavaleira aí, que ela não foi nada amigável com a gente, mas tudo bem Aqui parece Parece que tem algum secreto nesta região Não, não achamos o que tem de secreto nesta área, pode ser que é mais pra cima Mas aqui parece que tem um chão sangrando É isso aí A gente meio que apanhou aí, cavaleiro, mas derrotamos Não esperei que, não esperava que a gente ia conseguir assim, tão simples, de forma tão simples Sinceramente não consegui descobrir onde é Como é que a gente chega nesta área que ela é a pita Mas tudo bem, chegamos em outra área aqui A menina aqui, vamos falar com ela Eu não estou assustada Eu não estou assustada, ué Que bom, bom pra você Ah, muito bem Vamos fazer a mudança Ok, ela não está assustada e não tem nada aqui pra gente ver Vamos dar uma olhadinha no mapa Bem a região que imaginei Interessante que apareceu a região à frente como se a gente tivesse E ido pra lá, né Não vai entender Aqui tem Beleza Despertamos as bolas aí As bolas Bola de cristal, né Bola de cristal Oh, minha nossa Vamos comer uma flor Vamos inspecionar isso Não sei o que quis dizer com isso não, viu Vamos mudar aqui, vamos transformar em gatinha E a gente não consegue passar Até agora não tivemos proveito nenhum de virar gatinha Parece o Meow, né Do Pokémon O que precisava é de um sino Tem um cachorro babento Tem um cachorro babento Chave do jardim utilizada Parque memorial White Leaf Ah, olá, como posso ajudá-la? Você deve ter notado que partes dessas cidades foram afetadas por uma audição Essa área em particular foi deslocada e agora corrompida pelos espíritos mortos Então, e aqui? Minhas queridas plantas secaram até essa forma desalmada Tenho procurado por raras espécies de insetos Um tipo de inseto de marfim Se acontecer de você encontrar algum desses, por favor, traga até mim Vou te recompensar como eu puder Beleza, a gente falou que aí com uma furry, uma coelha Vamos descendo aí Não, calma, calma Ok, tem jeito Que bonitinho de maçã Eu espero que a gente tenha ativado algo, viu Aquela parte que tem... Tinha um cara aqui vendo a tumba, não tem mais Eu até tô com receio de pular ali Contar a verdade pra vocês, viu Vamos subir aqui, então Vamos ver se a gente consegue achar Na cidade de Karst A cor de real tem ignorado nós Os cidadãos Desde que o reino caiu em uma audição Se você quiser ficar salvo, não vá lá fora Mas eu tenho que ir lá fora Muito bem Chefe! Não chegue mais perto Ah, bem, você parece bem lúcida Você é uma sacerdotisa que procura uma audiência com a cor de real? Do jeito que as coisas estão, chegar até o castelo é muito difícil Você não vai encontrar ajuda nessa cidade, mas Minha mestra deve saber guiar você Ela vive dentro do monastério da cidade, rodeado de gatos Muito bem Chegamos no monastério Uma recém-convertida? Você procura salvação? Você pode atingir a salvação em vez da condenação Doando para o santo Excelim Um dízimo de 15 dinheiros? É preciso pra isso Tá, tá bom Nós vamos gratos que você encontre a paz Eu não vou nem falar com as outras Que essa já me estorquiu o dinheiro Ainda tem uma menorzinha ali Achei que todas eram iguais Salvamos o progresso E eu não vou entrar nesse monastério agora não Eu vou descer lá Nos jardins Porque eu estava procurando um lugar pra salvar E agora que a gente salvou A gente vai tentar pular aqui Ainda bem que a gente não pulou aquela hora Tentar novamente Eu devia ter olhado o mapa antes de pular O mapa indica que não tem saída Então Vamos ver se isso ataca a gente Eu jurava que era um chefe Bastante Bastante Eu vou ficar spamando a flecha Vamos descer aqui Eu queria um save mais próximo Nossa A gente não é com uma cara boa não Viu Câmara das cinzas? Não, não, não Desengeriram uma campana De novo E explomar a flecha naquela Monster Girl ali Conseguimos atravessar? Alguma tranquilidade Não muito Nossa Tocou uma campana lá duas? Esses bichos são muito esquisitos Nossa que legal, um fragmento de vitalidade Sinceramente Se era só isso essa área O que eu devo fazer? De volta ao monastério Bom, voltamos para o monastério desamparado Vamos ficar numa ideia aqui com as freiras Nós somos uma pequena minoria agora Nós somos uma pequena minoria agora Que a sua alteza propagou a sua destruição A maioria da população perdeu a fé nos deuses Não é culpada por tudo que está errado agora Beleza Vamos falar aqui com essa menorzinha O santo excelente é absoluto Seu desejo permanece superior Você está segura conosco? Essa não tem muito o que falar Muito bom, hein? Vamos salvar aqui e falar com esta senhora Nossas orações foram vidas A bruxa da ruína e seus demônios foram derrotados Pouco a pouco a voz dos deuses Atravessou este reino Envolto em trevas Ainda para este convento Ir com outro desejo de sua alteza É uma desgraça Em nome do nosso senhor Sua bondade não tem limites Se você desejar Ela protegerá Até mesmo um herége de Lung como você Isso, herége de Lung Está certo Isso aqui eu ganho Para ter matado a bruxa da ruína Olha só que beleza Vamos ver se vai servir para algo, hein? Não, não vai servir para nada Não vai servir para nada Como eu posso ajudá-la? Lágrimas de fada? Beleza, vamos comprar uma lágrima de fada Não custa nada Na verdade custa, né? Mas... Tiramos a maldição Vamos explorar Primeiro em frente A hora em frente O episódio já está ficando longo Sai fora, cara Ah, olha só quem está aí Veja só um rosto desconhecido neste monastério Uma devota de Lung Entendi Você pode me chamar de Cotilarde Oh, você se encontrou com Paramol Nossa, que 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 Tanta inocência Então, você está preocupada com a sua terra natal? De fato, as trevas que amaldiçoam o seu povo vêm daqui Nossa rainha foi possuída por uma ganância malévola Ela é responsável por vários desastres Não só aqui, mas em outros lugares também Que 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 Talvez você devesse ir até o castelo Só não espere muita gentileza dos que vivem por lá Os olhos dela mudaram de cor Você vai ter que encontrar o caminho sozinha Aqui Isso deve ajudar Chave do monastério obtida Tenha cuidado Faz um ano que isso tudo começou Mas a maioria da população foi completamente extinta Não sei se ela fechou o olho Ou se os olhos dela ficaram vermelhos Vai Vamos lá, vamos subir Menos traumático que eu imaginei Mais um fragmento Ainda a gente tem que voltar o caminho sem campano É isso mesmo Bom Uma forma milagrosa deu tudo certo A gente conseguiu voltar sem campano até aqui Aumentamos também o nosso HP Beleza Agora vamos para o outro lado O que? Achei que era aqui o monastério, não é? Oxe, que porcaria Vamos voltar então É só de passar na sombra do bicho Só de passar na sombra do bicho Você fica amaldiçoado Muito bem Salvamos E agora a gente sobe ou desce Uuuh, que bela queda, hein? Nossa, rapaz Não, não Bom, a gente desceu aqui Mas não quer fazer essa área ainda Porque Ela é difícil demais Não, a gente já começou com essa Então Não tem por que mudar Agora, né? Subindo, subindo Será que aqui? Fechado Não Ainda tem muitas portas a serem abertas Viu Salvar de novo Aí É um elevador meio sinistro Viu Os personagens são todos tão bonitinhos Os personagens são todos tão bonitinhos Será que aqui tem alguma passagem? Não Flechada nele Ô, louco Trampo, hein? O cara tá manchado Obtido Rapaz, foi difícil matar esse bicho Ainda tem mais A gente chegou no topo aí Dessa torre Matamos um bicho aí grandão, mas Não é um chefe nem nada Tomamos um dano descomunal A gente poderia ter ido por cima, né? Que burrice Não Nossa Vai ter que fazer tudo de novo Também a gente conseguiu passar Morremos algumas vezes, viu? Por burrice Mas não teve problema Faz parte Morrerem obstáculos Faz parte A gente vem em salva e agora vamos continuar A gente vem em salva e agora vamos continuar Que beleza Que beleza Não parece nada convidativo esse monastê Como eu disse, não parece nada convidativo Infelizmente estamos amaldiçoadas Ah, que bom Que bom ter um sino aqui em cima E a gente Abrir uma parte Também uma escadinha aqui pra baixo Com secreto Você achou um inseto de marfim Ah, a gente pode dar esses insetos pra coelha Ah, olha só também que legal Agora a gente vira uma gatinha, ó Passa essa área aqui, ó Lenço macio obtido E tem mais Achei mais um inseto de marfim Muito bom Muito bom Será que tem mais alguma coisa aqui pra baixo? Não custa nada olhar Tudo bem Pronto Não vou deixar nada e vou acumulando itens Porque esse é o meu estilo de jogar Olha só que beleza Já tem um chefe aqui A rainha destruiu a fé do reino? Este convento, nossa casa É tudo que restou para aqueles que rezam Donzela de branco? Você não é uma de nós Talvez você esteja se alinhando com a rainha? Olha o que ela fez para este reino Eita É o meu dever acabar com esse mal Não, o que eu estou fazendo? Oh oh, isso não parece bom Isso também não parece bom O segundo estágio dele é muito fácil não Muito bem Muito bem, chegamos aí nela Sempre vai ter o diálogo Vamos pular tudo Vamos ter uma distância Agora ela já vai segundo a fase dela Sempre mantendo a distância Quando ele der o rolo do pil é o momento certo de bater nela Fechada nela Ae, conseguimos Com calma Deu certo Por que, meu senhor? E morreu Acredito que isso conclua esta área Vamos ver o que temos aqui Se achou um fragmento do brasão Sua essência te dá habilidade E um novo nível de carga de arco Rapaz Muito Muito bom, hein? Bom, queria agradecer o The Fox aí mais uma vez Pelo presente Muito bom esse joguinho Se vocês gostaram do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente está fazendo uma playlist aí completa De Momonoga Revere Under the Moonlight Ou Momonoga 4 Veja o comentário Para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade